Zopa aqui! Cuidado com o morcego! Olho no morcego! Olho no morcego! Olho, cuidado com o morcego! Olho no morcego! Cuidado com o morcego! Ninguém sabe onde ele está, pode estar em qualquer lugar O bichinho é estranho demais Não pode ver na luz do sol, no escuro ele se faz E quem sabe do que ele é capaz? Olho no morcego! Olho no morcego! Olho, cuidado com o morcego! Voando ele é veloz, mais rápido que nós Parece um ratinho de asas Se tem fruta no pomar, ele vai em qualquer lugar Melhor fechar a janela das casas Olho no morcego! Cuidado com o morcego! Ninguém sabe onde ele está, pode estar em qualquer lugar O bichinho é estranho demais Não pode ver na luz do sol, no escuro ele se faz E quem sabe do que ele é capaz? Olho no morcego! Olho no morcego! Cuidado com o morcego! Cuidado com o morcego! A CIDADE NO BRASIL